Pra não achar que eu peguei um dia, eu falei, ah, vou abrir a produtora. Meu pai me deu um dinheiro que não tinha essa possibilidade e não foi assim. Foi orgânico, cara. Foi rolando, eu fui com um cara, até que um cara falou, mano, não é a hora de você abrir a sua produtora? Tipo, então foi muito assim, eu falei, puta, eu acho que é, então. Aí eu peguei, aluguei um lugar lá, uma salinha. Chamei minha mulher na época pra ser minha sócia. Comecei a ligar pras agências, ó, agora eu tô trampando. E fui ligando uma pra outra, isso era em 2005, foi quando eu abri a Blues. Então eu peguei, puta, Blues, peguei... Em 2005 tu abriu a Blues, caralho? Faz 15 anos. Nossa, tem passo. Tem passo, que era uma produtora de vídeo pra atender os RTVs de agência. Eu não tinha nem câmera, eu tinha 5 mil reais que meu pai me emprestou. Meu pai é judeu, alemão bem foda, então ele emprestou os 5 mil reais e eu devolvi, né? É foda, porque ele não botava nenhuma fé em mim, velho. É legal falar isso. Nenhuma. Eu fiquei, tipo, dois anos sem falar com meu pai, até. Bravo, porque eu fugi de casa, fui morar na produtora depois. E hoje ele trabalha comigo, tipo, rolou uma coisa muito legal entre a gente, assim. Mas nesse momento tava muito difícil, era muito complicado. Aí eu vou contar essa história, né? Mas eu abri a produtora achando que era fácil abrir uma empresa. Não tinha noção do que eu tava fazendo, tá ligado? De verdade, não tinha noção. Mas, porra, fui aprendendo. Eu lembro de chegar em casa chorando. Eu tinha o apoio do meu pai, né, cara? Eu percebi que eu tinha um nível de privilégio. Hoje eu percebo isso. Que era assim, se tudo der errado, eu podia voltar pra casa do meu pai, que tinha um arroz e feijão e uma cama. Tem gente que não pode, hoje em dia, apostar numa empresa. Isso é um grande privilégio, mano. Eu não achava, eu achava que eu era um fodido. Depois eu falei, não, velho. As pessoas têm filho, as pessoas têm que alimentar uma família, ter um pai doente. O cara não pode se dar errado, se dar ao luxo de dar errado. Às vezes o pai da pessoa é o inimigo dela, tá ligado? Exatamente, cara. O que não foi o meu caso, graças a Deus. Eu sempre tive essa mesma... Essa mesma condição de voltar e comer um prato de feijão na casa da minha família. Isso é uma sorte, né, cara? Isso é uma sorte, né, de ter nascido numa família. Essa é uma sorte, né, cara? Mas eu falo isso, você vai... Eu percebo, você vai um pouco mais que seu pai só. Você não vai muito mais que seu pai, percebe isso. Como assim? Ah, cara, tipo assim... As pessoas que são... Eu percebo as pessoas que vão... Pessoas que eu considero foda. O pai também era foda. Foda não que eu digo de foda de ter conquistado coisas. O cara é foda, assim. O cara vai um pouco a mais que o pai dele. Ou seja, o pai dele deu valores pra ele. Dá um corre, vai um pouco a mais. O filho vai um pouco a mais. Então, pô, eu consegui um pouco a mais que meu pai. Meu pai é um cara que também teve uma empresa que faliu. Eu tive a experiência de meu pai quebrar. Então eu chegava em casa chorando várias vezes, velho, com 20 anos. Tipo, ai, eu não tenho maturidade pra essa porra. Ele, quem mandou abrir uma empresa, meu amiguinho? Se fudeu. Isso é empresa, senta aqui. Eu lembro até hoje o dia que eu aprendi a fazer uma planilha, um balanço, um fluxo de caixa, que eu descobri que tinha a terceira coluna. Tipo assim, eu fui descobrindo tudo, velho. O que é a terceira coluna? A terceira coluna. Tem cada saída e aí... Cara, tu tem uma empresa que não sabe isso, cara. Não, assim... Eu não. Eu também não. Qualquer besteira. Eu fui descobrindo o que era o setor de produção. Como que eu fui descobrindo? Eu produzia, um dia eu falei, mano, não dá mais pra eu produzir, preciso contratar alguém. Eu fui descobrindo o que era o Sinegra, eu era o Sinegra. Um dia eu falei, puta, preciso contratar um Sinegra. É, não, vai descobrindo tudo, né? É o caminho, né? Um dia eu preciso de um financeiro. Mano, eu acho que eu preciso de um financeiro. Ah, isso foi exatamente o que a gente tá... Passando agora. Nós estamos nesse processo. E não é simples. Não é assim, ah, preciso de um financeiro. Não, é discussão. Você vomita, você chora, você brinca com seus brothers. Até você descobrir que você precisa de um financeiro. Que você precisa. Então, eu fui nessa situação. Mas eu lembro, então, do meu pai várias vezes sentar comigo. Não, senta aí, vou te mostrar. Eu ia aprendendo como é que faz a parte de administração, a parte de entender, né? Então, nesse momento, eu comecei a trabalhar com a produtora. Aí eu saí de casa, a produtora meio que foi andando devagarinho. Porque, afinal, uma cópia custava uma puta grana. Eu fazia pesquisa de planejamento pra W Brasil, pra essas agências. Porque eu era um molequinho maluco que ficava dormindo numa casinha e virava à noite. Então, os caras me ligavam na sexta e eu entregava o negócio no sábado. Você era o mais rápido de todo mundo. Mais rato, mais rápido, não tinha pra ninguém nessa época. Aí eu fui morar com a minha mina na produtora. Peguei e falei, então, vou morar na produtora. Saí de casa com uns 22 anos, brigado com meus pais. Meio bem coisa hippie. Ninguém fazia vídeo e ninguém ia sair de casa pra fazer vídeo. Era coisa bem de maluco mesmo, né? Mas você já tava ganhando uma grana. Ganhando uma grana suficiente pra pagar um aluguel. Tipo, o que acontecia? Eu e minha mina, a gente trabalhava pra caralho pra ganhar uns 3, 4, 5 na época. Era o que precisava pagar as contas. Então, imagina, uma força de trabalho dos dois. Ela era, na época, atendimento da Thompson. Ela veio pra mim. Então, a gente conhecia uma galera de agência, assim, de falar. Então, meio que rolou pegar uns trampinhos. E dava pra faturar esse primeiro ano da produtora. A gente faturou, tipo, 380 mil no ano. Porra! Isso não é uma grana? Não. Pra mim, parece uma grana. Não, parece. Não, parece. Você não é empresário. Se você pega assim e fala, ô, cara, eu faturei 1 milhão no ano. O nego fala, caralho. Tá bom, 1 milhão no ano. Vamos separar por 12. Vamos dizer que ano, não sei fazer essa quantia, mas dá uns 80 pau. Sei lá. Mais que eu tava 80. 80 pau por meio. Aí você tira o imposto, dá 60. Aí você tem que pagar as suas contas, não sei o que lá. Sobra 40. Aí você deixa metade de cara. É pra você ganhar 10 pau. Ah, tudo bem. Mas pro primeiro ano... Não importa. Mas você faturou 1 milhão. Pra se você for corajoso, você ganha 10 pau. Pra você não for deixar a caixa na sua empresa. Então, alguém fala assim, eu faturei 1 milhão. Não é que você ganhou 1 milhão. Faturei 1 milhão é fácil, né? Reter 1 milhão. Fazer o lucro, né? Porque você pega 1 milhão e gasta 999 mil. É verdade. Eu tava falando isso por quê? Porque provavelmente eu faturei 380 e gastei 360. Não sobrou nada. Sobrava 10 mil reais no final do ano. Que eu deveria ter guardado esses 10 mil reais. Mas eu pegava os 10 mil reais. Fazia o quê? Ia pra Disney. Porque ninguém é de ferro também. Porque ninguém é de ferro. Voltava almoçando e jantando na casa dos meus pais. Tá ligado? Ô, na humilde aí. Posso almoçar e jantar. Chegava lá despretensiosamente na hora do almoço. Não, eu vim só te visitar aí, mãe.